Aqui, ó. Não, pode deixar ele lá. Se ele pegar ali o negócio... Pode deixar ele pra represa. Tá pegado. Tá pegado. Tá pegado. Tá pegado, nuvem. Vai esperar o quê? Tá pegado. Segura ele ali, cara. Segura aí, bico de alicato. E aí, galera. Bico de alicato na pegada aí, ó. Bico de alicato na pegada. Hoje é quanto do mês? Sete, é? Hoje é sete. É. Do 1 de 2023, ó. Bico de alicato na pegada. Ó a soltura. Aqui vai pro Neguengó que tá ali. Filma o galo. Neguengó, Ciel, Rafinha, Dan, Rocino, Rocieno. Meu amigo Márcio. Lá de... Esqueci agora o setor dele agora. Vai pra Dão. É... Vai pro Grupo Friador de... É... Árvore de Luxo. Grupo dos Caboqueiros. Aí, Vaniel. O bico de alicato aí, viu? Enfim, galera. Vai pra todos aí. Hoje, dia sete do 1 de 2023. Bico de alicato na pegada. Show! Tchau. 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 Tchau.